Por volta das 18 horas e 45 minutos desta segunda-feira 21 de novembro, um grave acidente terminou em morte na BR-290, em Butiá, na região carbonífera do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 179 da rodovia e envolveu um veículo celta com placas de Porto Alegre e um caminhão de cachoeirinha. O caminhão trafegava no sentido interior capital. Segundo informações, ainda por causas desconhecidas, o celta rodou na pista e invadiu a pista contrária, colidindo contra o caminhão. A condutora do celta, uma mulher de 65 anos, sofreu ferimentos graves. Ela não resistiu e morreu no local antes da chegada dos socorristas. A identidade da vítima não foi divulgada. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos. A PRF, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência. COVERA COVERA Transcrição e Legendas Pedro Negri